A parceria com o programa Oeste Rural é muito importante para nós da Aurora Alimentos, porque ele leva informação importante e eficaz. Parabéns Oeste Rural por esses 15 anos de atividade. Oeste Rural, um grande parceiro de negócios, todos os domingos às 9h30. Oeste Rural, oferecimento Agropecuária Alfa, aqui tem o que você precisa. DIMAC, a legítima casa dos tanques e ordenhadeiras, Chapecó e Iporã do Oeste. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E Cooperáguas, líder brasileira em exportação de feijão, tradição em excelência. Bom dia, bom dia, seu Alberto Spitt, do restaurante Lanchonete do Meio, que junto com a Dona Maria nunca perde o Oeste Rural lá em Ponte Serrada. Que eles assistem pela RIC, TV Xenxeré. Obrigado pela audiência e um abraço também aos demais telespectadores do Oeste Rural desse município. Um programa de reflorestamento de áreas degradadas e proteção de nascentes está sendo desenvolvido com sucesso pela APREMAVE, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. Trata-se do projeto Anaucária, que conta com o apoio do programa Petrobras Ambiental. A convite da APREMAVE, o Oeste Rural acompanhou algumas visitas das coordenadoras desse projeto. A primeira parada foi no interior de Ponte Serrada. Nas primeiras horas de uma manhã de sol, na bela propriedade do casal Celso Palha e Silvana. Eles já aguardavam a chegada das coordenadoras e das mudas de árvores nativas que serão plantadas às margens dos açudes utilizados no sistema PESC-PAG e em outros pontos da fazenda. Fica bonito e além de tudo, flores são frutas que além de recuperar a área, vai servir para a alimentação dos peixes. A gente faz sempre para cada vez fazer melhor e arrumar a propriedade e tentar cada vez que fique melhor. Porque o objetivo da gente é arrumar e não deixar cair. Bastante água, acho que a água tem que ser preservada. Onde tem a mata nativa, pode notar que a água sempre se conserva mais do que onde está limpo, tudo em rodas, banhada, açude, né? Isso aí vai secando tudo e a água é uma coisa que temos que preservar para futuramente, né? Heloísa, que mudas foram entregues hoje aqui para o casal Celso Palha e Silvana? Bom, as mudas entregues hoje são todas de espécies nativas da região. Elas são mudas específicas da área, então tem mudas frutíferas, tem mudas de outras espécies, principalmente cereja, pitanga, açoita cavalo, cedro, louro pardo, todas elas que estimulem a recuperação das áreas. O produtor recebe tanto a consultoria técnica quanto o arame e as mudas de forma gratuita. A contrapartida dele, então, é a mão de obra para construir a cerca e o plantio das mudas e os palanques. A propriedade do espalha é um verdadeiro colírio para os olhos. Por isso, o projeto Araucária trouxe variedades raras de mudas frutíferas nativas da região. Edilaine, fala um pouquinho sobre o que é o projeto Araucária. O projeto Araucária, Telmo, é uma iniciativa da APREMAV em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental. Ele é desenvolvido pela APREMAV, uma instituição que já tem 27 anos de atuação no estado de Santa Catarina e aqui mais na região de Ponte Serrada, Passos Maia, na região oeste, já tem uns 10 anos que a gente tem trabalhado buscando sempre essa questão da conservação e da recuperação dos ambientes degradados. Trabalhando com o envolvimento das pessoas para que realmente aconteçam os processos de recuperação sejam efetivos. Ainda no município de Ponte Serrada, Seu Dilmar Casagrande e Dona Geni estão rindo à toa na Comunidade 25 de Maio. Eles produzem leite, possuem boa pastagem e participam do projeto Araucária. Eles também receberam mudas de plantas nativas, cercaram a área de preservação permanente e não perderam tempo. Foram logo plantando araçá, japoticabeira, guabirobeira e muitas outras plantas frutíferas nativas e até as coordenadoras mostraram habilidades no plantio. Seu Dilmar Casagrande, hoje é um dia histórico para a família, para seus filhos, porque você está fazendo aqui aquilo que manda a natureza, né? Plantar uma árvore e ter filhos. Só falta escrever o livro agora, né? É, realmente é muito importante porque todo mundo está desmatando, né? Está terminando com a natureza. As águas estão se sumindo, todo mundo está vendo isso e temos que cada um fazer a sua parte, né? E essa parte aqui você já fez, você já cercou aqui, agora o gado não entra mais aqui, né? Não, já cerquei, que nem eu estava contando, nem me importava, não fechei, não fiz para não, da tentação, não puxar o gado para dentro. Vai ficar tudo fechado. Um programa com fundo social voltado ao meio ambiente e à vida. Assim é o projeto Araucária, executado pela APREMAVE, Associação de Preservação ao Meio Ambiente e à Vida, com a parceria da Petrobras. Após algumas recomendações finais sobre normas de manejo e a assinatura de recebimento dos materiais entre o casal e as coordenadoras do projeto, o roteiro prossegue até a propriedade do seu Veneri Chaves e Dona Fátima, junto ao Parque Nacional das Araucárias, para a entrega dos rolos de arame para a proteção das nascentes. Os palanques ficam por conta do produtor. A visita é rápida, pois é meio-dia. A viagem agora por estrada poerenta toma outro rumo. Segue para o interior de Passos Maia, município com uma das maiores áreas territoriais de Santa Catarina, até a região dos assentados. Na propriedade do seu Matheus da Silva, as coordenadoras do projeto Araucária examinaram as mudinhas plantadas há algum tempo e o efeito da falta de chuva naquela região árida. Lá também foram realizados procedimentos topográficos de rotina para o cercamento e a preservação do riacho que corta a propriedade. Ele já concluiu uma etapa da propriedade, já fez o isolamento, plantou as mudas e agora ele aguarda para fazer a segunda etapa da propriedade. No alto da propriedade de Dona Maria Romalina Souza, que também é vereadora em Passos Maia, pode-se avistar por trás da florada de Maria Mole um pouco do Parque Nacional das Araucárias. Adelar, o projeto Araucária está até alavancando um futuro polo turístico para esta região dos assentados. Ele vem agregar, e nós com esse projeto da Premave agora, então nós estamos mantendo um corredor ecológico no qual vai se juntar o parque. E como o parque é a tendência de se criar a questão turística, nós aqui temos um grande potencial. Então a gente vê essa agregação que a gente fez com a Premave de buscar isso, então associar e associar essas famílias que estão no entorno. O projeto Araucária tem a parceria do programa Petrobras Ambiental e abrange sete municípios da região oeste e outros seis do Alto Vale do Itajaí. A Premave que executa o projeto foi fundada há 27 anos em Ibirama, devido à preocupação com a destruição insensata do meio ambiente, especialmente na Mata Atlântica, e visa recuperar áreas degradadas e enriquecer florestas secundárias de 250 propriedades rurais mapeadas. Diante desse cenário, a Premave luta em defesa da qualidade de vida, da proteção ambiental, dos animais, aves silvestres e da natureza. Veja a seguir. O produtor Antônio Nalin diz que proporcionar bem-estar animal é tão importante quanto oferecer água boa e silagem aos animais. Essa, a Elisa e o Marcos Storomowski, e também o Melão e a Dona Rose, vão gostar em um minuto aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento O dia tá corrido, né? É hora de praticidade. É hora de Aurora. A qualquer momento do dia, tem uma opção rápida e gostosa pra você e pra família inteira. Só é difícil escolher, porque preparar é muito prático. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Fica pronto rapidinho. Ó, tá na hora. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Dia 23 de novembro, participe da festa em honra à Nossa Senhora da Saúde em Águas Frias Santa Catarina e concorra a diversos prêmios. Um oferecimento da Cooper Águas, a maior exportadora de feijão do Brasil. Com o cooperativismo em suas raízes, a Cooper Águas estimula o crescimento e o desenvolvimento de parceiros e associados. Cooper Águas, líder brasileira em exportação de feijão. Tradição em excelência. Grupos geradores de energia Serasa, programados para entrar em ação 15 segundos após a queda de luz, asseguram energia confiável para agricultores, produtores de leite, suíno-incultores e empreendimentos de qualquer porte, como hotéis e restaurantes, supermercados, condomínios, indústrias e construção civil. Modelos de 7,5 a 750 kVA. Sua propriedade merece um gerador de energia Serasa, elementos-chave em qualquer projeto. Se o seu negócio é produzir leite, deixe as instalações e equipamentos por conta da DIMAC. Salas de ordenha, conjuntos, tanques de todos os tamanhos, canzis de contenção em tubos metálicos, camas e colchões de espuma, lava-chatos da Estil para a higienização e limpeza das instalações e muito mais para o bem-estar da sua vacada. DIMAC tem de tudo para a sua sala de ordenha e freestyle. Chapecó e Iporã do Oeste. A sua lavoura merece um cuidado especial. Utilize fertilizantes com a marca do cooperativismo catarinense. Ureia de divada coperene, exclusividade fecoagro. Fertilizante Ferticoper com fórmula diferenciada. Coperpasto plantio e Coperpasto nitrogenado. Superfértil, um adubo especial com termofosfato e orim. E Fertimais, potencializado com K30, um produto diferenciado. Na hora de comprar fertilizante, peça com a garantia da Fecoagro. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, orgânica, nutrição e saúde animal. Estilulaque e orgânica mamite. Uma dupla de peso no controle da machite. Aprovada pelos produtores de leite. E Pipe Máquinas, concessionária Massa e Ferguson, há 50 anos. Conheça a linha de tratores Massa e Médios e Pesados, e equipamentos para produção de ferro e pré-secados, nas lojas da Pipe Máquinas, de Chapecó, Changenei e Abelardo Luz. O consórcio Pastagem e Floresta, chamado também Projeto Silvio Pastoril, vem ganhando corpo nas propriedades rurais voltadas à atividade leiteira. O Oeste Rural tem mostrado constantemente projetos bem-sucedidos, como o do engenheiro agrônomo Ivaldir Bordinhon, e do produtor Antônio Nalin, da Bela Vista da Taquara, em Nova Itaberaba, que transformaram uma área de clivosa e sem árvores em piquetes com sombreamento de eucalipto para a vacada gerse e holandesa. Muitos técnicos e produtores foram ver de perto a transformação da propriedade. Na sala do Canzil em Arraçoamento, o anfitrião Antônio Nalin falou aos produtores sobre o sistema Experiência Exitose que superou suas expectativas. No começo, quando se falava em leite, sempre se falava em pasto. Aí começamos a mudar um pouco o pensamento, você vê que o bem-estar animal faz parte, não é só pasto, né? O pasto é o essencial, mas pensamos em botar sombra e água também, né? Eu acho que isso é um bem para os animais e traz um resultado ainda melhor para nós também. Menos trabalho, né? Pensando em maior qualidade de leite também, acho que a facilidade de se trabalhar, né? E até mesmo na saúde da gente, né? Antônio Nalin disse estar orgulhoso de receber tantos técnicos e produtores em sua propriedade e que acredita ter feito um bom investimento. E quanto mais piquetes, você vê que mais resultado, né? Após o resumo feito no galpão do Canzil, o produtor Antônio Nalin levou os técnicos e produtores até os piquetes de observação do sistema Silvio Pastoril em pastagens implantadas. Os pés de eucaliptos clonados com dois anos já medem cerca de 10 metros de altura e proporcionam um excelente sombreamento às 25 vacas que produzem cerca de 10 mil litros de leite mês. Dá para se perceber aí que o eucalipto cresceu mesmo e está oferecendo tranquilidade de sombra e um bem-estar para todos os animais. O Borzinhão foi o responsável pela ideia de reflorestar isso aqui, Antônio? Ou você já estava pensando isso há muito tempo? Olha, eu já vinha pensando, mas só que fui pensando com cuidado porque você tinha um pouco de medo de repente da própria sombra terminar com a pastagem. Mas diante do trabalho do Ipagre, que fizeram um bom trabalho junto com a gente mostrando que estava dando certo, eu hoje estou muito confiante, fiz esse trabalho e estou muito confiante em cima disso que estão fazendo. Essa aqui tem a missioneira gigante, que é uma perene, consorciada com amendoim e forageiro, que é uma leguminosa. Então, daria para fazer um balanço nutricional muito bom porque a grama missioneira ela está em torno dos 10, 12% de proteína, o amendoim chega a quase 20% de proteína. Então, entre as duas, o gado comendo as duas, tem um balanço proteico e até de energia bom. Borzinhão não poupou elogios ao produtor Nalim, que transformou uma área acidentada em referência no oeste de Santa Catarina. Tanto é que a gente já recebeu excursões do pessoal de Joaçava para cá. Toda a grande região do oeste já viu pessoas, técnicos e produtores visitar essa unidade de observações que estão em seu pastorismo. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, orgânica, nutrição e saúde animal. Estimulac e orgânica mamite, uma dupla de peso no controle da machite, aprovada pelos produtores de leite. E Pipe Máquinas, concessionária Massa Efection há 50 anos. Conheça a linha de tratores massa em médios e pesados e equipamentos para produção de felo e pré-secados nas lojas da Pipe Máquinas de Chapecó, Chancherê e Abelardo Luz. Ainda estamos em plena primavera e as temperaturas já mostram que o verão não vai dar refresco para ninguém. Portanto, comece a viabilizar já aquele projeto de sombreamento, nem que seja com sombrite que você encontra em qualquer agropecuária. Veja depois dos comerciais. Funcionários jubilados da Cooper Alfa dizem o que aprenderam com aquela cooperativa agroindustrial. O Oeste Rural exibe hoje a primeira parte desse audiovisual sobre os homenageados de 2014. em um minuto. O Oeste Rural Oferecimento Cooper Alfa Dimac Aurora Osesc e Cooper Águas Grandes marcas e as melhores ofertas para a cidade e para o campo é só aqui. Chapa ondulada Eternit Amianto 213 por 50 por 4 milímetros 8,29 Arame farpado urso 500 metros 213,50 Tubo soldável Amanco 40 milímetros 6 metros 33,90 Alimento para Cão Tango 25 quilos 67,50 Não dá pra perder quinzena de ofertas agropecuária Não tem nada igual As estradas do nosso país são construídas com força A força de um homem capaz de transformar em estradas o que antes era apenas poeira e pedras Algumas tão grandes que cruzam os mares Outras que cabem nas mãos Criadas por homens que querem apenas deixar sua marca Novos e melhores caminhos Chevrolet S10 com 206 cavalos e um homem de força Venha falar conosco que aqui você encontra as melhores taxas as melhores condições do mercado Aproveite É a hora de você comprar sua S10 Você sabe o que é uma cooperativa de infraestrutura? Em Santa Catarina elas são um modelo para o futuro São 30 cooperativas atuando no abastecimento de energia elétrica com tecnologia e sustentabilidade Elas levam qualidade de vida para mais de 280 mil famílias em diversas regiões do estado Eu moro há mais de 40 anos aqui e quem trouxe energia foi a cooperativa E você? Vem junto para esse futuro Acesse cooperarofuturo.com.br e saiba mais Entregar o combustível nas empresas já é uma rotina para os motoristas do TRR Safra Diesel Eles chegam na hora certa para as entregas nos mais distantes locais Isso é ganho de tempo para os encarregados do setor qualidade do combustível e mais economia para as empresas Ligue 2049-6000 E seja você também um cliente do TRR Safra Diesel Você vai sentir a diferença Que o restaurante e pizzaria Apetitos serve as mais gostosas pizzas salgadas e doces você já sabe E aos domingos ao meio-dia serve espeto corrido com carnes nobres selecionadas e cupim e crustelão servidos na mesa você também já sabe O que talvez você não sabe é que no restaurante e pizzaria Apetitos tem um parquinho de recriação para as crianças para toda a família almoçar ou jantar com tranquilidade Apetitos Rua Leopoldo Sander em frente ao Seste Serate Chapecó A sua lavoura merece um cuidado especial Utilize fertilizantes com a marca do cooperativismo catarinense Ureia de Tivada Cooperene Exclusividade Fecoagro Fertilizante Ferticoper com fórmula diferenciada Cooper Pasto Plantio e Cooper Pasto Nitrogenado Super Fértil Um adubo especial com termofosfato e orim e Fertimais potencializado com K30 um produto diferenciado Na hora de comprar fertilizante peça com a garantia da Fecoagro E a direção da Cooper Alfa envia convite para a inauguração da fábrica de rações Nutri Alfa Unidade de Bom Jesus no próximo dia 5 de dezembro Sem dúvida um grande acontecimento para esse pequeno município da região da Amai e próximo a Xancheré E a grande família Alfa esteve reunida recentemente para homenagear os funcionários mais antigos daquela cooperativa agroindustrial que completa 47 anos O Oeste Rural exibe hoje a primeira parte dos testemunhais de alguns funcionários jubilados Na Cooper Alfa todos os dias cerca de 2.700 pessoas vão para o trabalho cada uma na sua função como analista de suporte supervisor de filiais operador de extração assistente comercial gerente de filial balconista gerente de suprimentos auxiliar administrativo operador de caixa encarregado de supermercado operador de caldeira vigilante técnico em agropecuária e auxiliar de escritório por escolha ou por necessidade cada um tem seus motivos para ter ficado tanto tempo O que me mantém na Alfa é os benefícios que ela dá para os funcionários as chances que ela dá para você evoluir Nesses 35 anos todo mês é em dia o salário eu me sinto feliz e realizado por isso que eu ajudei a construir isso pouquinho né mas a minha parte eu sempre sente orgulho sempre muito orgulho a seriedade a parceria o jeito que a gente foi criado que assim pregar honestidade e isso a empresa também prega então tem tudo isso que a gente acaba ponderando na hora de decidir entre assumir uma outra ir para uma outra empresa ou não né tem muitos aventureiros que ficam pulando de galho em galho e isso também não é bom Ninha Charuto na época não tinha luz elétrica não tinha telefone não tinha linha de ônibus transporte né então eu só vinha para para casa visitar os meus pais quando que o caminhão vinha buscar mercadoria em Chapecó e daí eu pegava carona na segunda-feira então a minha folga era na segunda-feira vinha para a Coronel mas eu já vinha para a Coronel já com a minha mala né para não voltar mais né e a mãe minha mãe sempre me dava o apoio não a empresa é boa você precisa ficar trabalhando você pode ser promovido você pode ter oportunidade melhor você tem que passar para esse momento então eu me sinto parte da Cooper Alfa eu faço parte da Cooper Alfa é uma empresa que eu digo assim é nossa então obrigado a todos obrigado a Cooper Alfa obrigado a minha família e todos que me deram suporte e quando eu entrei na Alfa a primeira impressão que eu tive era no tempo do seu ouvir e foi o Mário eu abri o Mário e o Mário o primeiro encontro que eu tive foi o primeiro dia ele falou para todos que estavam lá vocês trabalham correto que vocês têm oportunidade para subir dentro da Alfa e aí que eu senti que eu estava numa empresa séria ética a gente trabalha na área de venda então o contato é direto eu acho que isso não tem preço que paga e o projeto da Cooper Alfa que sempre me atraiu uma empresa assim séria voltada ao produtor rural com objetivos claros de transparência de fidelidade isso isso tem a ver com o meu jeito de viver a Cooper Alfa como todo mundo fala assim é uma grande família aqui você tem a liberdade de falar com o presidente de falar com os diretores de falar com colegas de gerências como se fosse numa família mesmo na Cooper Alfa talvez a aproximação com as pessoas tanto da diretoria como as pessoas que a gente trabalha o dia a dia certo isso é muito simples é muito fácil é muito aberto e a gente sabe as diretrizes que tem que ser tomadas graças a Deus estamos aí e agradeço muito a Deus viu porque queira ou não queira sem ele nós não estamos em lugar nenhum né Nazare mais uma o colega ela vai deixar o caminhão aqui dentro deixa o crachazinho pra nós depois na volta pega de novo uma mensagem que eu queria deixar aquele que eu tive uma conversa se tiver ficou alguma vez um sentimento alguma uma queixa de mim eu peço perdão eu acredito que da minha parte eu procurei procuro fazer o possível pra proporcionar melhores resultados pro associado e pra cooperativo enquanto eu tiver na Alfa na empresa é meu dever obrigação fazer isso e a gente se sente bem e acha que o trabalho está sendo bem feito quando o resultado vem e o associado te agradece o associado gosta do atendimento o associado sente que tu quer ajudar ele eu adoro o trabalho aqui que a Alfa é uma firma uma firma 100% melhor que eu acho pra mim pra minha pessoa a empresa boa eu acho que a gente tem de fazer o que a gente pensa que a gente gosta porque não adianta você fazer uma coisa que você não gosta tem de fazer o que você gosta a gente precisa de dedicação esforço e ter uma boa vontade de fazer o serviço bem feito e amor pelo trabalho que a gente exerce quem tiver interesse e vontade de trabalhar numa empresa grande que tem dar todas as condições para o funcionário e coisa que se candidatassem e viessem trabalhar na Cooper Alfa e domingo que vem veja a segunda parte desse audiovisual outros jubilados revelam sua paixão pela Cooper Alfa e porque o sistema cooperativo é tão importante na vida de cada um não perca domingo que vem aqui no Oeste Rural e esta edição termina aqui obrigado pela companhia e um bom domingo a todos e aí e aí e aí Obrigado.